Um grave acidente entre um motociclista e um veículo de passeio no cruzamento da avenida Guaporé com a rua Piratininga, no bairro Lagoinha, deixou o motoqueiro gravemente ferido. O motoqueiro estava nesse cruzamento. Segundo informações do motorista do veículo, ele cruzou sem olhar. O veículo vinha sentido Rio de Janeiro e nesse exato local aqui aconteceu a colisão. A gente pode observar, ele está tirando agora o veículo, que o motoqueiro bateu ali no para-brisa, sofreu graves ferimentos e a moto dele foi arremessada a mais de 10 metros. O condutor do veículo estava sozinho no momento do acidente e não sofreu ferimentos. Ele falou com a nossa equipe de reportagem e descreveu como tudo aconteceu e ainda afirmou que não deu tempo para tentar nenhuma reação. Eu estava vindo aqui no sentido Rio Madeira, ou Rio Madeira não, desculpa, Rio de Janeiro. Quando ele, aqui estava o semáforo aberto lá para mim aqui e o outro fechado, que são dois semáforos que vai sentido atacadão, estava fechado. Aí então eu passei no sentido que estava aberto para mim e foi quando ele vinha daqui olhando para o outro lado, senti ele não olhou para quem vinha de lá. Aí não deu tempo, já estava em cima já, aí foi quando eu quase inovou o acidente. Eu peguei ele de frente praticamente, não teve nenhuma reação nem de frear, buzinar ou fazer alguma coisa. Não deu tempo para a perna, ele entrou de uma vez? Não, foi de uma vez. No sentido que ele entrou de uma vez, que ele vinha olhando para o outro lado e nem sequer notou. Acho que o acidente só recebeu o impacto. O motociclista sofreu uma grave fratura exposta na perna e foi socorrido por uma unidade do SAMU para o Hospital João Paulo II.